Júlia, Juliana Tô preocupado em te beijar É que hoje em dia é tão normal Achei que era só um lance casual E me dei mal Ainda bem que eu te encontrei Me beija só mais uma vez E mata o que tá me matando Quero a prova dos nove pra saber se tô te amando E mata o que tá me matando Se a gente tira dez o nosso amor passar de ano E mata o que tá me matando Quero a prova dos nove pra saber se tô te amando E mata o que tá me matando Se a gente tira dez o nosso amor passar de ano E chega de interrogação E acaba com essa dúvida do coração E chega de interrogação E acaba com essa dúvida do coração Achei que nunca mais iria te encontrar Que mundo pequeno Seu nome é Júlia? Juliana? Qual era mesmo? Desculpe não lembrar Eu só tava preocupado em te beijar É que hoje em dia é tão normal Achei que era só um lance casual E me dei mal Ainda bem que eu te encontrei Me beija só mais uma vez E mata o que tá me matando Quero a prova dos nove pra saber se tô te amando E mata o que tá me matando Se a gente tira dez o nosso amor passar de ano E chega de interrogação E acaba com essa dúvida do coração E chega de interrogação E acaba com essa dúvida do coração Felipe Araújo Valeu Felipe! Valeu meu irmão! Obrigado viu!